Olá meus inscritos, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai jogar aqui contra um plan cara de um brother mesmo, parceiro que é o JE, a gente vai jogar contra a DG. Espero que vocês gostem do CF, espero que você escuta bastante, beleza galera? Vamos lá, vamos lá para mais um CFzinho aqui e tal, vamos ver como é que o TPLAY vai se sair no CF, o TPLAY quase não joga mais CF, ó passou o cara e o TPLAY não clicou, nem clicou o TPLAY, vamos lá TPLAY, opa, eita mentira, o pano derrubou o caramba, opa, foi pro saco o TPLAY mais médico, se não, casinha, tratou, avançou, meio, boa eita, o TPLAY não tenta saber qual é, xa, vai ir embora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. e aí o cara tava ali daí uma granadinha da hora de tomar uma granadinha da hora o jota é mandar um salvo para dizer cara um gente boa pessoal da dg o eric o lucas oys next e o capitão ag e aí a jovem a jose jose a cara e teclas da variagem até play para muito gente boa e a noite que o jr e cara dono do plano parceiro uma plantada e aí canho Minimiga Vamos lá galera Vamos lá pessoal Bomba derrubada Derrubaram minha bomba O cara já deve estar por lá né Derrubou a bomba O cara falou bomba aqui Você consegue acertar essa porra de piranha Bomba derrubada Bomba derrubada Bomba adquirida Bomba derrubada 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 e também os reflexos estão melhorando desculpa aí galera que não estou teste porém estou gravando então salve deus o risco para o cano e paulista tamo junto o risco e aí é o dono do clã galera a gente tá jogando aqui um open cup aqui contra dg a dg se não me engano essa dg quente tá treinando e aí aeii atributsi locos ai ii e aí véi que você o site flip para até play meu deus para com isso E aí o cara tá na minha costa e E aí E aí E aí E aí E aí e desde ainda tá treinando aí galera aprendendo e o início da rodada e o tanto é um plano que eu curto muito tanto parceiro amigo aí cara são muito gente boa E aí e aqui mano E aí E aí tudo no fundo E aí Oi te play te play te play quase acerto no escopo meu Deus do céu e riu no escopo Oji! Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Descendo os locais instalando a porta. Viciado em volta, meu Deus do céu. correu o giro Isso da rodada Oh meu Deus do céu, esteprei meu, correu o giro É que de novo galera, 2 Ah não, de novo meu, ixi, um Snake meu, meu Deus do céu, Snake, Snake acordou pra vida, isso que é um Snipe Vai levar tudo, meu, caralho, isso aí, Snake, acho que eu tava enganado ao seu respeito, velho, jogando nice agora, meu, caralho, meu deus Quem ganha, cânion ou Snake? Tomou, cânion, tomou, ah, ah, ó, DG reagindo, moleque, tô, disso aí, DG Início da rodada O meu abogado Início da rodada Safa OK Oh é isso aí galera mais um certo para vocês e certo de hoje foi open cup galera espero que vocês gostem aí dê aquele like maroto curto compartilhe adicione o vídeo aos favoritos para estar ajudando o canal não esqueça de curtir nossa fanpage para estar por dentro de todas as promoções beleza galera não esqueci que eu tô devendo um sorteio para vocês muito obrigado e até a próxima galera fui abraço família tamo junto